O Instituto Estadual de Cinema ampliará a integração com o cinema latino-americano. Quem vai falar sobre o assunto é o novo diretor da instituição, Juan Zapata. Bom, diretor, qual é o foco da sua gestão? Bom dia. Bom dia. O foco é basicamente isso, internacionalização dos processos cinematográficos no Estado. Eu sempre fui um grande optimista do cinema que é produzido aqui no Estado. Faço parte desse cinema como produtor e como diretor e estou ciente que é o momento em que a internacionalização aconteça. Acho que se o cinema gaúcho consiga enxergar mais a América Latina, ele vai ter uma legitimidade e um posicionamento de marca muito mais forte, muito mais adequado para o que a gente quer. E para mim é uma prioridade tanto por ser estrangeiro quanto por ter uma visão de mercado mais para fora. Acho que entrar a competir com um cinema brasileiro, sendo um cinema tão particular e tão específico este, acho que ele dialoga muito mais com essa América Latina, dialoga mais com essa internacionalização e, de minha parte, vai ser uma prioridade absoluta. Qual é a importância para o Estado ter essa relação internacional? Eu acho que quando se faz cinema, independente de ser do Estado ou de quem fizer, deve ser uma prioridade que esse cinema e essas histórias se expandam, se comunicam com outras partes, dialoguem com outros lugares, com outras culturas. Eu acho que a gente como cineasta cresce quando isso acontece e acho que de alguma forma é uma responsabilidade social quando se recebe recursos do Estado, de que esse cinema que faz parte do Estado, que mostra esse Estado, vai para outros lugares além das fronteiras. Sempre teve essa visão, acho que se tem essa responsabilidade social mesmo quando se faz esta arte e este ofício e, de alguma forma, queremos compartilhar essa responsabilidade e queremos que seja consciente para as pessoas que produzem, que fazem parte do mercado, que o mercado internacional, que essa visão internacional deve ser uma prioridade tanto para eles como para esse foco de produção. Bom, e agora, então, já iniciando os trabalhos, quais serão os seus projetos até o final do ano? Bom, os projetos são muitos. A gente está muito feliz porque foi aprovado um plano de trabalho que vai ser anunciado semana próxima. Esse plano de trabalho envolve a conexão e a desbravar um mercado de quase nove países. A gente está entrando para a China, está entrando para a Colômbia, está indo para a França, está indo para os Estados Unidos. Básicamente, é ter algumas missões pontuais que visam objetivamente comercializar, visam objetivamente exhibir o cinema gaúcho, criar espaços e criar um mercado de alguma forma. sempre foi uma visão pessoal como produtor e é uma visão que quer se compartilhar e institucionalizar dentro do Estado e dentro da Secretaria de Cultura. Certo. E falando agora um pouco sobre o Festival de Cinema de Gramado, vai ter alguma novidade? O que vocês já estão projetando? Olha, eu nunca vi o Festival de Cinema de Gramado tão aberto como este ano, em quanto a ideias, em quanto a esse conceito também de internacionalização. acho que o Festival de Gramado, tanto como grandes festivais no mundo, vai querer fazer casamentos com outros festivais, vai querer agregar outros processos, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como na América Latina. Então, acho que a gente vai ter um Festival de Gramado muito ambicioso este ano. Estamos trabalhando muito forte com isso, vamos trazer figuras muito importantes que posicionam também o Festival de Gramado. Acho que o Festival de Gramado, para quem é de fora, é um fetiche muito lindo. É um fetiche de um festival que basicamente se convierte em um integrador na América Latina de todo o processo ibero-americano. Se a gente conseguir consolidar esse processo, potencializar esse fetiche, no bom sentido que se tem internacionalmente do festival, e trazer essas figuras, acho que a gente vai ter um Cinema de Gramado de novo, em um lugar e um espaço internacional que merece e que deve estar ocupando faz muito tempo. Estamos trabalhando para isso, não somente figuras, também os filmes que estamos sugirindo e que estamos querendo ter em processo de curadoria. Acho que este festival vai ser uma surpresa para muitas pessoas e vai ser um orgulho também.